15, os jogadores, três deles já entraram, agora Smith-Rowe, passo para Jiménez, atenção ao Fulham, Jiménez no drible, o ponto a... E a bola acaba por sofrer uma trajetória, não... Os jogadores do Sevilha na final. Smith-Rowe, o Carlos sobre o lado direito. Castanho, cruzamento do Belgas, uma belíssima participação. Passa é bom de Cuenca, Smith-Rowe, o jogador de primeira, atenção a Robinson, vai com o espaço para a área do Sevilha, tenta aqui o cruzamento, pelo menos ameaça, agora sim, bola a círculo, acabecemente o golo. Que grande com o lugar da Smith-Rowe, na estreia, marca o ex-arsenal, o reforço mais caro. E lá está, a entrada. Ele não recepciona esta bola encostada à linha, é o Ayobi que se mantém encostado à linha, e o... desse espaço interior. Jogada, com um lado para golo. Bro, ao Fulham, é o que pode dar à equipe do bem de cabeça. Maior agressividade agora de Jiménez. O Harry, o Harry Wilson ainda não se mostrou em campo hoje. Tom Carney é um médio, mudanças, três mudanças, os versos são apenas estas três, mas nos três, na Cuenca e... Bassa e Kenny Tete. Sim. Aí está. E a Calvin Bassa, sai muito bem, o Fulham. Smith-Rowe. Muito forte fisicamente. Muito bem jogado, atenção a Robinson no cruzamento para... A assistência do Robinson, na mesma dupla que construiu... Não é um passo fácil de fazer, entrou ao campus... Do que é baio, mas claramente muito mal. Já a justificar outro resultado. Emil Smith-Rowe. Ainda há uma intenção clara... Para além dos jogadores que não estão ainda a trabalhar com o restante Palace, mas já tem muitos jogos de Arsenal, de equipa principal do Arsenal. Vez com o Robinson, a bola a passar pelos vários jogadores, a jogar de primeira. Que grande momento, o Smith-Rowe. Trau a ideia, vai para o remate. Goodell. Já sem poder responder, sem ter argumentos para encurtar espaço. Aparecem logo três jogadores, a bola sai contra o campus. Agora, trabalho excelente. Da melhor forma, este trabalho aqui é muito... Entrou, marcou, não... Ayobi. Gostei do compromisso do Ayobi nesta última ação. Em contexto de jogo de preparação, para ajudar, e agora também decisivo no lance. Tete. Smith-Rowe. Dava o passo para Muniz. O ressalto ainda leva a bola até Tom Carney, novamente Smith. Com os jogadores com argumentos.